A geração de energia a partir do vento, a eólica, foi responsável por 46% do crescimento da oferta de geração ao sistema energético brasileiro nos quatro primeiros meses do ano. De acordo com o boletim mensal de monitoramento do setor elétrico do Ministério de Minas e Energia, em relação a abril de 2014, a capacidade instalada de todas as fontes de geração eólica dobrou e alcançou 1.975 megawatts e cerca de 474 quilômetros de linhas de transmissão de rede básica. Em abril, o boletim mostra ainda que a energia hidráulica correspondeu a cerca de 655 megawatts e a energia térmica a mais de 408 megawatts. Para ver o boletim mensal completo sobre todas as fontes energéticas do país, acesse o site do Ministério de Minas e Energia. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida